Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso espaço feminino. É muito bom ter a sua companhia muito querida, sua companhia muito agradável no programa de hoje, no tema saúde. Eu sou Márcia Costa e no programa hoje a gente vai conversar sobre cólicas com a doutora Daiane Tonelotto, que está aqui com a gente, ginecologista e maragento, nutricionista. Estão lindas, maravilhosas. Fiozinho que está fazendo, né? E a gente até fica mais... Mais animada. É. Mas então, gente, vamos conversar sobre o assunto cólicas. E doutora, esse é um assunto que ontem eu estava fazendo um programa, gravando um programa, e uma das convidadas me viu gravando a chamada do programa e disse, ai, eu quero assistir porque eu padeço com cólicas. Mas é uma questão que deixa a mulher, assim, capacita mesmo, né? Capacita. Em alguns casos, sim. A gente, assim, existe uma estimativa que 10% das mulheres sofrem de cólica. E isso gera um custo, tanto emocional como até financeiro, porque em algumas situações incapacita. Ela não pode trabalhar, ela deixa de trabalhar ou deixa de ir à escola. Já comete muito adolescente. Então, muitas, assim, adolescentes que estão começando a menstruar, começando a ovular, tem muita cólica e acaba não indo à escola por causa disso. Em alguns casos, ela é bem incapacitante. Isso. E Mara Argento, nossa nutricionista querida, a questão da alimentação, nesse momento, conta bastante, né? Conta. Foi legal o que a doutora falou de falar sobre os adolescentes, né? A gente, ao longo do programa, eu vou estar tocando neles. Pois é, vamos estar conversando muito. Porque eles sentem muito. Isso. Vamos estar conversando bastante sobre o assunto. Eu sugiro que você faça o seguinte, Ligue para a gente, fazendo a sua perguntinha, participando do programa. Eu tenho certeza que esse é um assunto que muitas mulheres vão querer saber, muitas coisas sobre cólicas. Então, é só ligar, tá bom? Inclusive, se você conhece alguém que precisa ouvir esse assunto, pode ligar para a pessoa e divulgar pelo site www.boasnovas.tv a pessoa assistir ao vivo. Tanto hoje, nesse horário, ao vivo, quanto amanhã, 8 horas da manhã, na reapresentação desse mesmo programa. Ok? Bom, é o seguinte, meninas, quero saber de vocês, se vocês curtem, assim, um cupcake para festa. A Mara, a Mara, a Mara, a Mara... O que você quer que eu faça? Uau! Não, é porque assim... É difícil, né? Ele... A gente come com os olhos, já repara? Bom, é. Não é? Quando a coisa está linda, assim, desse jeito, como a Regina Rocha, que é que designer, trouxe para a gente aqui, olha só como está caprichado e lindo, Regina. Obrigada. Parabéns. Muito obrigada. Olha só o que que designer... A que designer aqui trouxe para a gente esse cupcake de festa. É, com a cobertura de marshmallow, tá? Granola de chocolate e cobertura de sorvete de chocolate. Olha aí. E a massa é feita à base de banana com açúcar mascavo. Hum, que charmoso. Já, já eu venho conferir aqui contigo, querida, sobre esse nosso cupcake de festa. Olha, essa semana nós começamos na segunda-feira no tema do espaço feminino que a gente toda segunda-feira busca estar sempre desenvolvendo dentro do tema crescendo em fé, tudo que possa promover a fé no seu coração, a fé que pode e tem que estar no lugar correto que é Deus. Depositada em Deus, a sua fé cresce, desenvolve e você, a cada dia que passa, você vive desse poderoso atuar dessa fé em Deus no teu coração. Aí, essa semana a gente começou, abriu a semana com a reflexão, a gente na segunda-feira pensa nos conteúdos da Bíblia porque nós acreditamos que a Bíblia são as palavras do próprio Deus. Essa é a nossa certeza porque são palavras palavras que nos alimentam, nos edificam, nos erguem são palavras vivas que mexem com a gente que mudam a gente, que renovam a gente, transformam a gente e nessa caminhada nós começamos a semana com a nossa reflexão sobre a sabedoria viva de Deus a sabedoria de Deus em nós nos fazendo viver a vida como ela realmente precisa ser vivida sabe? A vida vivida sem o coração estar pesado de ofensas a vida prosseguindo, sendo vivida com qualidade que vem do perdoar, que vem do amar que vem de deixar o passado dolorido, difícil lá no lugar dele e avançar sabedoria de Deus que nos faz olhar e ver possibilidades onde não existem porque a sabedoria de Deus amplia o nosso olhar nós não ficamos só com a limitação daquilo que os nossos olhos alcançam a sabedoria de Deus nos habilita nos dar condições, capacidade da gente enxergar e ver o que não apenas está diante dos nossos olhos e aí a gente viu na Bíblia que essa sabedoria de Deus tem um nome e o nome dessa sabedoria é Jesus Jesus vive em nós nos ajudando a prosseguir nessa vida de maneira digna por isso que cada dia da semana a gente pegou um texto da Bíblia e tem feito isso e colocado esse texto que fala dessa sabedoria desse lugar novo que essa sabedoria nos coloca pensa nisso ora sobre isso medita sobre isso olha aí no seu vídeo nós vamos orar exatamente esse texto que é uma carta que Paulo escreveu aos que estavam em Éfeso no capítulo 5 os versículos de 8 a 10 antes nós estávamos em escuridão em trevas mas agora nós somos luz porque o Senhor Jesus vive em nós e aí a gente precisa entender o que é viver em luz buscar esse entendimento e viver como realmente filhos da luz porque o fruto dessa luz na vida da gente é bondade justiça e é verdade Pai no nome de Jesus nós te agradecemos porque nós acreditamos que essa palavra é pra gente nós nós não precisamos viver uma vida de escuridão encolhidos reduzidos pela mágoa pela tristeza por uma mente que não consegue ver nada de bom não consegue discernir nada de bom nós não queremos viver uma vida aprisionadas acorrentadas a amargura as distorções aos equívocos nós queremos estar como filhas da luz porque nós acreditamos que o Senhor é a nossa luz o Senhor é a luz da sabedoria dentro da gente Pai pra gente poder hoje largar a mão daquilo que não importa daquilo que não é a prioridade pras nossas vidas largar a mão dessa contenda dessa inimizade sabe largar a mão deixar pra trás essas picuinhas essas mediocridades largar a mão disso e e se abrir pra respirar pra enxergar um novo tempo aproveitar oportunidade de viver em paz de viver com dignidade a dignidade da tua bondade a dignidade do que é certo viver a dignidade Senhor que tu tens pra nossa vida de paz de justiça de bondade de uma vida erguida e não caída por acharmos que somos vítimas o tempo todo dos outros ajude-nos que hoje a gente saia definitivamente dessa ignorância de acharmos que a nossa vida parou lá atrás num passado de dor ajude-nos a que possamos nos erguer com a tua sabedoria e hoje avançar Pai e hoje dar um passo um passo a frente pra uma vida melhor pra uma vida onde a gente se permita sorrir onde a gente se permita porque tu já nos permitiste nos dando tudo o que precisamos então ajude-nos a não entrarmos numa tolice de auto-sabotagem nos privando de hoje sermos felizes Pai ajude que a minha amiga hoje ela dê esse passo esse passo de disposição disposição pra pra sorrir pra ser mais flexível não ficar lidando com tudo a ferro e fogo entrando em rota de confusão hoje é dia da gente ser feliz hoje é dia de enxergar com a tua luz a vida de uma forma melhor Pai e nós queremos isso nós te agradecemos porque contamos com a tua ajuda pra isso hoje nós vamos aproveitar esse dia pra gente rir mais se descontrair mais aproveitar mais contemplar melhor o que está à nossa volta e dar valor ao que está à nossa volta abraçar mais beijar mais se levar por essa paz que o Senhor tem deixado a nosso dispor e que a gente muitas vezes não usa porque se apega a bobagem nós te agradecemos Pai porque nós vamos aproveitar em nome de Jesus olha só é eu sei que como você está aí com o coração disposto a viver uma vida sábia você está entendendo que essa hora aqui esses minutos aqui não foram um grande desperdício porque você que está decidindo viver uma vida uma sabedoria de Deus que é Jesus dentro de você você está valorizando esse momento como um momento que definiu o teu dia você não vai ficar se culpando pelos erros do que já passou mas vai agora olhar pra frente e vai ver que daqui pra frente depois desse momento eu escolho ser feliz eu escolho viver a felicidade que Jesus preparou pra mim e vai pra frente porque do passado ele já deu conta te perdoando te abençoando te liberando vai pra frente daqui a pouco a gente volta hoje no espaço feminino tem tem nosso cake não é? cupcake de festa Samuel está na dieta severa e rigorosa não é isso? não poderá comparecer olha é porque eu travei aqui porque eu ia fazer uma brincadeira com alguém lá da suíter que eu vi essa eu vi esse grãozinho aqui por cima aí tem algumas algumas pessoas é uma pessoa ou são várias pessoas que gostam de farinha uma pessoa só e essa pessoa está hoje na suíter? não está aí eu fiquei pensando será que está será que não está eu trazer um pouquinho mas não tem nada a ver Regina eu é que eu é que queria brincar Regina Rocha cake design está aqui com a gente hoje ela trouxe esse cupcake de festa que está muito lindo super super lindo e hoje a gente vai aprender com você não é isso querida? isso obrigada por você estar aqui obrigada a vocês você estava falando estava nervosa? muito não pode boa tarde a todos boa tarde Brasil nada de ficar nervosa tem que ficar calmíssima vamos lá vai a receita olha aqui eu já bati o açúcar a manteiga e os ovos o açúcar o açúcar mascavo? o açúcar mascavo e o açúcar de normal tá tá bom? tá vou dar só uma uma batidinha de novo tá? tá paro aqui porque ele já está previamente batido então não precisa levar tanto tempo aí eu venho aqui e vou colocar a farinha todos o açúcar tá e a farinha são peneirados tá bom? quando eu colocar aqui eu vou alternando com o leite e o mel ok tá bom? e vou batendo devagar porque senão vai ficar voar a farinha pra tudo quanto é lado a quantidade de farinha as quantidades certinhas você já vai acompanhar já já porque a gente vai estar dando a receita pra vocês por favor obrigado então colher isso um pouco de leite vou ligar tá? e aí alternando sempre alternando sempre tá? farinha o mel e o leite pode até botar mais um pouco é porque eu não quero que espirre farinha muita farinha então eu só vou pulsando ó então eu vou fazendo o seguinte enquanto ela tá agora com essa alternância aí da farinha do leite e do mel eu vou dando a receita pra vocês tá aí na cartelinha pra você dar uma olhada os ingredientes são 200 gramas de manteiga sem sal 3 ovos 1 xícara de açúcar mascavo 1 xícara de açúcar refinado 2 bananas amassadas canela 3 xícaras de farinha de trigo 1 é meia meia xícara meia xícara de leite e meia xícara de mel e meia colher de chá de que? de chá de que? meia colher de canela faltou ali a canelinha faltou é mas aí é meia xícara meia colher de chá de canela tá? canela impona isso? isso e aí uma colher de sopa de fermento químico isso posso olhar? pode tá vendo? opa tá claro agora eu vou amassar as bananas tá você eu posso te ajudar tirando aqui esses itens aqui? obrigada pra fazer pra te facilitar você vai agora fazer o processo de amassar as bananas então aqui nessa etapa a gente já fez a massa já fez a massa porque o fermento é por último ele é sempre colocado por último tudo bem você que tá fazendo aniversário hoje e tá com a gente eu quero que você saiba o seguinte que pra gente é uma honra muito grande pra mim saber que no dia do seu aniversário nossa tá com a gente muito bom felicidades o texto é o mesmo que nós oramos no vídeo você acompanha seu presente a sua pérola carta que Paulo escreve aos efésios no capítulo 5 os versículos de 8 a 10 que nós oramos porque antes nós estávamos nas trevas mas agora não somos filhos da luz agora nós somos luz no Senhor vivam então todos nós de acordo com essa grande bênção que é sermos filhos da luz pois o fruto da luz consiste em toda a bondade justiça e verdade tirar antecipadamente o seu versículo mas é ele tá efésios capítulo 5 versículos de 8 a 10 beijo no coração felicidade e agora agora eu vou colocar tá a banana certo que foi amassadinha foi amassadinha não muito tá não precisa ser muito mais e vou dar mais uma leve pulsada tá bom não precisa ser muito não vou levantar aqui e vou colocar o fermento tá tá bom geralmente eu gosto de colocar o fermento só queria tirar ela aqui peraí tira aqui obrigada eu gosto de fazer assim olha tá eu não bato direto eu envolvo toda a massa tá de baixo pra cima o movimento pra ele penetrar bem os contatos da Regina Rocha você tá acompanhando aí no vídeo é só entrar em contato aí você não é só faz a mistura né Regina só faz a mistura esse aqui a gente pode tirar pode tirar só pra você ter mais isso obrigada liberdade aqui e aí pronto já está pronta a massa vai pro forno que a gente vai pré-aquecer mas não tem problema sabe por quê porque eu volto contigo já já porque aí a gente vai fazer a decoração isso porque olha só a Regina já providenciou que os cupcakes já estivessem assim prontinhos pra receber a cobertura até pra facilitar e vai ser explicado como se coloca também a granola né como termina ele então a gente vai vai colocar nas forminhas agora e vai pra o forno pré-aquecido quanto tempo? é 180 graus uns 25 a 35 de 15 a 25 minutos certo já já então eu volto aqui com a Regina Rocha Cake Design pra gente poder fazer a decoração do cupcake para festa hoje com a gente as meninas lindas maravilhosas no tema de hoje no nosso tema saúde a ideia é a gente tá aí conversando sobre a pauta cólicas com a doutora Diana Tonelotto ginecologista e Mara Argento nutricionista e queridas eu quero que vocês assim ajudem a gente porque doutora Diana esse assunto cólica como a gente começou no primeiro bloco deixa algumas mulheres assim nossa sem sabe sem assim inspiração sem ânimo sem chão né sem chão mas aí explica pra gente assim porque que é que alguns sentem cólicas e sentem do jeito que sentem assim tanto né tanto Mara assim primeiro a gente precisa diferenciar a cólica entre a cólica primária que a gente chama de menorréia primária que é aquela que inicia nos primeiros anos de menacne da menina quando ela começa a menstruar essa menorréia primária ou cólica primária ela não tem uma causa física ela não tem alguma doença que provoque isso é simplesmente a cólica ou sintoma e tem a menorréia secundária que geralmente aparece após os 30 anos está associada a uma doença pélvica então nas secundárias a causa geralmente é a doença associada nas primárias que é a que ataca mais as adolescentes entre a idade média entre 10 e 20 anos que não tem nenhuma causa física específica ela não tem um motivo para desencadear não se sabe porque algumas sentem e outras não sentem porque o mecanismo desencadeador da dor é o mesmo em você em mim ou nela só que a tua sensibilidade para a dor é diferente da minha e é diferente da dela então isso é muito pessoal não existe uma razão específica de porque uma menina tem desmenorréia primária e a outra não tem depende muito da sensibilidade da paciente depende também muito dos fatores emocionais dessa paciente é um conjunto é porque a mãe pode não ter tido cólica aí quando a filha está com cólica ela diz assim mas como você nunca senti cólica mas você sente aí acha que muitas vezes é bobagem ou que está usando como desculpa para não ir à escola isso mas assim elas realmente sentem bastante dor é e aí é complicado né porque essa você coloca aí dois tipos né as primárias e as secundárias é bastante complicado a gente ter aí essa questão de não saber a primária o desencadear dela e a secundária essa associação realmente com alguma alguma doença fica fica difícil o mecanismo de desencadeamento da dor a gente sabe né mas porque você vai ter mais dor que eu isso não está muito claro porque depende muito também de fatores psicológicos envolvidos e do seu próprio organismo tem paciente mais resistente à dor e menos resistente vamos fazer o seguinte vamos continuar esse bate-papo mas a gente vai para o intervalo e tem até aí uma opção bem legal para você ficar atenta que a RinoD dá para você uma grande oportunidade eu quero encerrar esse bloco com essa chamada da RinoD a quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida a RinoD é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua mais de 20 anos no mercado com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos em lucro de 100% em todas as vendas acesse www.rinod.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 11 0307 torne-se um consultor RinoD RinoD 20 anos fazendo sua vida melhor voltando então com o espaço feminino nossa pauta hoje é sobre cólicas e nós estamos aqui numa conversa já iniciamos a conversa com a doutora Diana e com a Mara já está preparada com uma mesa ali eu não sei se o Supermax pode ou quem pode dar ali um take da mesa preparadíssima com algumas sugestões e orientações que a Mara vai trazer para a gente alimentos né Mara e vai ser muito interessante porque a gente precisa nessa hora também associar a alimentação ao estado que a cólica às vezes tira a gente como a doutora falou muito bem tira o chão né oh meu Deus mas aí você falava no bloco anterior da questão da cólica primária e da secundária e aí colocou aquela questão na secundária de uma associação e algum tipo de doença fala um pouquinho mais para a gente sobre isso quando a paciente chega no consultório com queixa de cólica ou qualquer outra dor pélvica a gente a primeira coisa que tem que fazer é descartar alguma patologia clínica certo eu não posso classificá-la como primária se eu não descartar qualquer patologia clínica a secundária ela sempre vem associada com alguma patologia geralmente ela aparece após os 30 anos e ela vai aumentando com a idade aquela paciente que chega e diz assim quando eu era adolescente eu tinha um pouquinho de cólica mas agora está cada ano pior cada vez piora mais ao invés de melhorar piora então a gente tem que investigar principalmente endometriose adenomiose algumas situações dos miomas também provocam essa dor estenose do canal cervical pode dar essa dor doença inflamatória pélvica pólipos uma série de patologias pélvicas assim podem estar associadas a isso aí o tratamento consiste em tratar a patologia e tratar a dor conforme tantemente tá esse aí é o tratamento da dor da cólica secundária né trata-se a doença e a dor tem que ser um tratamento conjunto no que trata a doença a cólica muitas vezes desaparece completamente certo agora tem aqueles casos né Mara que a a pessoa não teve na adolescência cólica alguma né e acontece e já depois fica com muita cólica e ou então o inverso é sempre teve muita cólica na adolescência e depois ela passa essa é a característica da primária é aquela cólica que começa no início dos ciclos menstruais e aí com o desenvolver do tempo ela vai diminuindo a característica da desmenorréia primária é essa agora essa questão da cólica ter uma influência também como você falou na sensibilidade no aspecto mais emocional da mulher é tão interessante isso né e é difícil de avaliar né é mas influencia muito a parte psicológica influencia muito aí tem alguma coisa da TPM envolvendo isso tem também né porque a TPM não deixa de ser está associada à cólica né porque ela aparece justamente no mesmo período que aparece a cólica que é durante o período menstrual ou pré-menstrual algumas pacientes tem TPM e cólica antes da menstruação descer aí quando a menstruação desce passa a dor né isso é muito frequente sente aquela dor aquela incômoda aquela TPM um ou dois dias antes de menstruar menstruou passou a dor então está tudo está associado a dor associado com o sangramento intenso também é significativa também é significativa primeira coisa é sempre descartar uma patologia clínica sangramento sangramento intenso em qualquer idade mesmo adolescentes tá porque a gente assim por muitos anos negligenciou essa dor no adolescente caracterizava como primária e às vezes ela tinha uma endometriose uma doença associada que a gente vinha descobrir lá quando ela era mais velha então sempre tem que ter uma boa história clínica um bom exame físico que é limitado na adolescente até porque a maioria não iniciou vida sexual ativa então é um pouquinho limitado e alguns exames que são necessários para se ter um diagnóstico e aí a partir daí iniciar o tratamento agora você coloca aí que então mesmo que seja uma adolescente tem que ir ao ginecologista e dar uma olhada nessa dor tem que investigar essa dor tem que descartar primeira coisa é conversar com o ginecologista contar como é essa dor quando começa que intensidade tem o que ela sente muitas vezes é associado a dor de cabeça a náuseas vômitos era isso que eu ia perguntar também em geral que às vezes vem né associado a várias porque a dor muitas vezes provoca vômitos e náuseas né então assim mesmo que seja uma adolescente sem vida sexual ativa é importante ir ao ginecologista ou ao pediatra né mas para investigar ver o porquê conversar saber entender o porquê que essa menina está tendo essa dor certo e esse diagnóstico para esse tipo de para se descobrir alguma coisa para chegar a alguma conclusão na adolescente que tipos de exames geralmente são feitos? a gente faz o exame físico que é um pouco limitado mas tem que ser feito e ultrassonografia pélvica que também é bastante limitada porque a melhor é a transvaginal nesses casos então na adolescente a gente lança a mão da ressonância magnética que é um exame não invasivo é um pouco incômodo para a paciente porque ela fica deitada num tubo então às vezes a paciente se sente incomodada mas não é invasivo mas é importante o principal é uma boa conversa com ginecologista ou com pediatra que dali ele já vai ter uma ideia do que está acontecendo e na mulher adulta essa questão dos exames elas seguem aí esse mesmo esquema o momento de fazer esse exame antes depois não independente independente assim pela história que a paciente conta a gente vai definir quando que a gente vai querer que ela faça o exame de imagem mas assim a consulta em si independe o ideal é ir fora do período menstrual para conversar e para poder ser examinada para ver se não tem alguma infecção pélvica que o fluxo menstrual vai atrapalhar o diagnóstico então o ideal é ir fora do fluxo menstrual conversar com o ginecologista e os exames vão ser direcionados de acordo com a queixa de acordo com o que a gente suspeitar que ela tenha certo você trouxe para a gente agora eu queria estar tratando falar do tratamento você trouxe para a gente eu trouxe esse é um tratamento inovador que apareceu agora que surgiu no Brasil que foi lançado no Brasil nos Estados Unidos na Europa já existe há bastante tempo que é um tratamento não medicamentoso cólica a gente trata geralmente com anticoncepcional porque o anticoncepcional faz com que diminua a produção de prostaglandinas diminui o fluxo menstrual e diminui a dor ou anti-inflamatórios mas tem pacientes que tem hipersensibilidade de anti-inflamatório ou tem que usar uma dosagem muito alta de anti-inflamatório então agora foi lançado esse produto chama Tânix posso falar porque não existe similar no mercado que é um eletroestimulador que ele é colocado ele funciona com mas eu não sei eu acho que a Dani a gente conseguiu frisar não conseguiu? conseguiu? olha só só para você de casa ver mais de perto doutora olha lá no vídeo isso ele está colocado pode ver está colocado na região de baixo ventre da paciente e na região sacral a região posterior que são onde estão as terminações nervosas da região pélvica tá? então a paciente pode usar esse estimulador é um estimulador elétrico através de um estímulo elétrico pequenos choquezinhos na pele que são assim indolores ela só sente mas são indolores ele provoca um bloqueio no na condução da dor então porque ele vai estimular células nervosas maiores mais rápidas então ela mascara a dor a paciente não sente tanto desconforto na mão da doutora Diana o Max está dando uma olha como é que é bem bem fino é delicado é muito fininho é muito fininho aqui quando a gente aplica a gente coloca dois tem as borrachinhas de gel aqui que é para aderir a pele a gente coloca uma de um lado e ele dura uma média de seis horas ele é descartável material descartável mais ou menos você usa até a bateria acabar você não usa continuamente você tem que usar ela de 20 a 30 minutos de 3 a 4 vezes ao dia aí esse gel me empresta a tua mão aqui não é o ideal ele vai grudar na sua pele certo então para cólica a gente usa na barriga ou na região dorsal certo e você liga aqui e escolhe a intensidade geralmente a gente começa com baixo tá sentindo tá formigando não tá bom esse estímulo mas é um formigamento gostosinho né esse estímulo ele vai estimular as fibras nervosas maiores que são as fibras beta então o estímulo não ele bloqueia o estímulo na coluna não vai pro cérebro aqui nós temos o baixa intensidade média e alta e o alta intensidade que aí a paciente escolhe geralmente a gente pede pra ela começar com baixa intensidade e ela vai aumentando de acordo com a necessidade e ele faz assim os impulsos são assim eles são é como se fosse vai e volta vai e volta então fica assim uma é muito gostoso e dura uma média de seis horas então geralmente dá pra um ciclo ou mais pra ou faz primeiro na frente não tenta colocar na frente se você não vê melhora na frente você pode colocar atrás cólicas muito intensas usa um na frente e um atrás pode usar dois aí desliga desliga guarda protege o gel tira tiramos ai desculpa não tem problema tira aí você com esse papelzinho cobre o gel pra preservar e guarda guarda pra usar posteriormente ele dura a bateria dele dura uma média de seis horas ah olha só botando na caixinha olha só bota aqui doutora na caixinha aí põe aqui na caixinha isso e você guarda a bateria pra cá guardou enquanto tiver a bateria funcionando você usa pode durar um ciclo dois ciclos depende da tua necessidade isso faz com que em alguns casos diminui totalmente a dor em outros casos que é muito importante diminui a necessidade de medicamento ao invés de você ter que usar uma dose muito alta de anti-inflamatório você usa uma dose bem menor que coisa boa muito interessante e assim pacientes que não querem usar pílula porque são muito novas às vezes a mãe não quer que a paciente use porque é muito novinha é uma boa alternativa que bacana bem interessante e isso está disponível através do ginecologista não na qualquer farmácia você compra em qualquer farmácia qualquer farmácia não nas grandes redes né mas porque é um produto novo e tem de ser tem de ser indicado pelo ginecologista não prescrito pelo ginecologista o ideal é sempre ir ao ginecologista certo pra ter uma prescrição confiável mas não necessariamente você precisa ele vende sem receita que maravilha olha são novidades a respeito da da cólica é a última novidade mas assim o interessante Marcia sempre ir ao médico né não pra evitar isso é o que a gente sempre fala você trata a dor e de repente lá com 30 anos descobre que tinha um tumor de ovário benigno mas que podia ter resolvido lá no início sem prejudicar a função ovariana sem ter que retirar o ovário e foi deixando porque foi tratando a dor e quando descobri tem que tirar o ovário o negócio é assim teve a dor não fica não é inventando caminhos vai no pediatra vai no clínico geral vai no gastro vai em alguém que possa orientar isso bom a gente continua esse bate-papo porque você inclusive quero recomendar que você ligue pra gente e aí participe também com a sua pergunta 2112-6222 estamos ao vivo aqui na Boas Novas a doutora Daiane está aqui com a gente agora a Mara já já vai mostrar pra gente algumas ideias sugestões informações a respeito da alimentação nesse momento da cólica antes disso veja uma dica bem legal na dica de hoje separamos alguns cuidados para os seus cabelos se seus fios são lisos demais dê um pouco mais de forma para eles lave com shampoo ativador de volume e seque com o secador use uma escova tipo raquete penteando desde a raiz coloque uns bobs bem grandes em todo o cabelo e espalhe uma nuvem de spray mantenha por 15 minutos e solte e para quem gosta de manter as ondas basta lavar o cabelo com um shampoo antifreeze e secar com difusor faça um coque simples e prenda com dois grampos grandes deixe por 15 minutos e solte aquelas ondas vão parecer ter nascido com você se você precisa restaurar a força do seu cabelo use ampolas de vitaminas hoje em dia quase ninguém mais ouve falar delas mas os profissionais não abrem mão dos efeitos de um bom coquetel dilua algumas delas na sua máscara hidratante e deixe agir por meia hora cobrindo com uma touca ou toalha morna enxágue e seque como você preferia e para evitar os fios quebrados pare de torcer o cabelo como se fosse roupa enxugada quando molhado o cabelo fica naturalmente mais elástico se você ficar puxando ou passando a toalha com muita força ele enfraquece por fim encerramos com quem tem progressiva você deve passar longe dos produtos a base de queratina o ingrediente é ótimo para fortalecer o cabelo mas ao abrir as cutículas dos fios faz com que o efeito da sua escova seja perdido curta seus cabelos mantendo-os com saúde essa é uma dica do espaço feminino Mara Argento então nossa nutricionista vai nos orientar a respeito do certo e do errado nesse período de cólica né Mara agora é com você foi legal ter falado sobre as adolescentes e que existe uma certa preferência elas gostam algumas gostam muito de frituras de pizza e etc e são as coisas que nesse período é bom estar evitando refrigerante os salgadinhos sejam quais forem os biscoitos recheados gordura trans a gente deve estar cortando as mães não devem estar esquecendo de estar tirando os salgados do feijão principalmente do feijão que algumas colocam porque não está substituindo por legumes dentro desse feijão torna esse feijão muito mais saudável a digestibilidade deles é bem mais lenta então com isso acaba fazendo com que leve a uma constipação ou até mesmo uma produção maior de gases então o que está errado esse grupo aqui Samuel mostra aqui de uma forma mais tem que mais ampla isso sal ok o sal pela retenção hídrica que naturalmente poderá ocorrer aqui é o sal o açúcar a gente colocou aqui também porque acaba também dando uma retenção e pode também estar aumentando a fermentação além disso os temperos evitar pimenta temperos inclusive temperos industrializados aqueles tabletinhos de ah lembra carne lembra frango é bom estar evitando isso porque poderá também estar reduzindo essa digestibilidade com isso aumentando a produção a fermentação que pode acontecer no intestino o que é bom então é também tem esse grupo aqui esse grupo aqui ele é legal são os nossos temperos naturais que a gente tem que utilizar mas aumenta a quantidade de enxofre e com isso aumenta a fermentação no intestino então dá uma diminuída tem mães que dizem assim ah vamos botar muito muito alho então bota muito alho só que fermenta demais e acaba que a adolescente tem cólicas em decorrência desse tempero exagerado pimentão também produz bem como a cebola e outros mais dá uma segurada na questão da banana maçã banana maçã tem uma digestibilidade mais lenta e com isso vai aumentar a fermentação então nesse período está dando uma segurada mas naturalmente está utilizando alimentos que são ricos em fibras como a laranja ameixa a manga folhas então aqui vou pegar banana e maçã dá um tempo é não que seja assim vou tirar totalmente eu posso até consumir a banana mas não esquecer que naquele dia eu vou consumir a laranja vou consumir a manga ou mamão dá uma equilibrada porque se concentrar apenas na banana e maçã eu vou ter um intestino mais lento e aí naturalmente eu vou ter uma digestão não tão favorável e naturalmente o aumento desses gases que vão acabar facilitando com que haja essa pressão maior café também é bom estar sendo evitado bem como os refrigerantes justamente porque vai estar conduzindo essa digestibilidade alterada mais produção de gases maior pressão e faz com que as pessoas sintam gases agora pra ajudar aqui eu vou pegar essa fruteira vou deixar pra cá pra você mostrar esses outros aqui esses daqui eles são mais utilizados em função das fibras a quantidade de fibras é algo bastante favorável então dá preferência ao arroz integral que se não dá pra fazer todos os dias mas que faça dia sim dia não então arroz integral a gente pensa também no pão integral aveia e a gente pensa na linhaça eu sei que alguns adolescentes não conhecem sei que alguns adolescentes tem resistência a vários e vários alimentos mas não custa nada a gente estar reforçando nunca é tarde pra gente estar mudando os hábitos principalmente nessa faixa etária que é o que eles vão estar aprendendo eu estou falando eles também porque os rapazes também alguns reclamam eu também estou com muitos gases mas porque tomou muito refrigerante tomou muito guaraná natural que são coisas que vão estar levando muita fritura então acabou levando também pra eles bem folhosos e nesse período da nesse período das cólicas é importante a gente estar consumindo bastante quantidade de leite leite e os derivados então não só pensando no leite fermentado que é um probiótico que ele tem uns elementos são lactobacilos esses lactobacilos são legais que vão estar dando um conforto maior ao nosso intestino e favorecendo esse processo de digestão o cálcio contido no leite e nos derivados do leite vão estar facilitando essa possibilitando que essa contração muscular a musculatura lisa do intestino do desculpe do útero ela aconteça tão intensamente não dá uma segurada então que tal substituir esse refrigerante da tarde né esse guaraná da tarde por um leite então não deixar de consumir o leite a gente precisa mesmo ir consumindo o leite em quantidade favorável agora Mara assim a gente sabe que muitos adolescentes também gostam de achocolatado nessa hora isso nesse período é achocolatado tem que ser reduzido o achocolatado no leite né é assim como o café no leite dificulta a absorção do cálcio senão o cálcio vai embora eu preciso do cálcio para estar evitando essas contrações essas contrações repetidas então eu se eu conseguir diminuir que tal bater esse leite com umas frutas tá incentivando tem ali um abacate rico em ômega em ômega nessas gorduradas todas aí saudáveis né é o tipo de gordura saudável a gordura poliinsaturada assim como o azeite e outros mais mas nesse momento eu fiquei pensando em misturar esse leite com algumas frutas maravilha nossa nutricionista vem pra cá Mara Argento a nossa querida Regina Rocha agora vai fazer a decoração né Regina que é aqui né que é o marshmallow tá a gente vem aqui e esse bico é M1 tá bom correto você vem essa decoração aí você pode ver faz aquela voltinha e dá uma paradinha tá tá bom fazer nesse aqui também tá olha vem centraliza vem ó vai rodando 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 e faz a voltinha solta certo tudo bem e aqui a parte mais gostosa né vem deixa cair porque quando você colocar na bandeja isso aqui não tem problema tá olha com essa imagem que a gente vai saindo desse bloco mas já já a gente volta voltando para o nosso espaço feminino assunto hoje sobre cólica Mara ainda tem o que dizer né sobre chocolate e aí o chocolate problema dele conforme tá aí um dos exemplos né esse é um período período da TPM esse período pré-mestrual é um período em que as pessoas consomem muito chocolate é bom estar evitando e principalmente durante o próprio período da menstrual porque vai intensificar a cólica agora se quiser consumir o chocolate reduz essa quantidade uma quantidade bem pequena e chocolate amargo tá ou meio amargo mas bem uma quantidade muito reduzida não pode ser do jeito que está sendo consumido e uma outra coisa Marcia é com relação aos suplementos os tantos rapazes quanto as moças costumam dizer os que estão consumindo por exemplo a albumina que costumam ter muitos gases então cuidado nesse período aí pré-mestrual de tá se evitando tá consumindo esses suplementos como o caso da albumina porque aí vai ter muitos gases vai ter muita cólica ó a gente então confere uma agenda de saúde e fala um pouquinho pra terminar sobre atividade física que é legal né é bem interessante veja aí a agenda agora é a vez de voltar todas as atenções para a saúde dos homens assim como o Outubro Rosa a campanha que mobilizou para a prevenção contra o câncer de mama a campanha Novembro Azul tem o objetivo de conscientizar a população em especial os homens para a importância de se prevenir contra o câncer de próstata que é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens no Brasil e o sexto no mundo a campanha é realizada em todos os países em novembro pois é o mês do dia mundial de combate ao câncer de próstata várias ações são realizadas nos estados para informar sobre a doença e alertar para a importância de realizar exames rotineiros a partir dos 45 anos de idade a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que seja feito um exame de próstata anualmente principalmente porque na fase inicial o câncer da próstata tem evolução silenciosa informações você consegue no site www.portalsaude.saude.gov.br Doutora Dayana essa atividade física como a Mara estava falando sugerindo é muito legal é muito importante porque produz endorfina que dá a sensação de prazer então isso ajuda a diminuir a sensação de dor também é muito importante é muito importante existem inúmeras possibilidades de se fazer uma atividade física com prazer que você gosta de fazer tem o pilates tem na água tem no rio até de baixo custo pode andar na praia pode correr pode jogar vôlei e já que foi falado que tem tudo a ver com a parte emocional que essa atividade física seja de acordo com a preferência de cada um então ele gosta muito de musculação faça musculação dentro das possibilidades a corrida caminhada ciclismo enfim mas que faça atividade física alguma coisa que dê prazer muito prazer aumenta a endorfina melhora a sensação de bem estar exato eu espero que doutora Dayane Toneloto tenha gostado muito de estar aqui com a gente gostei muito muito obrigada muito querida ginecologista e hoje foi muito legal ter a sua companhia Mara Argento querida amiga muito obrigada espero que você também volte sempre quando puder obrigada sempre nos ajudando obrigada e a Regina Rocha que hoje trouxe pra gente essas delícias olha só pelo carinho pela força que você me deu obrigada querida gente eu agradeço demais a companhia de vocês espero que o programa tenha sido assim muito esclarecedor beijo no coração continue na programação da Boas Novas paz agora sabe engraçado assim eu tive eu tive quando eu quando eu misturei eu tive todos o o Legenda Adriana Zanotto